Tô aqui, sem voz, me arrumando pra gravar hoje pra você. Isso, gente, claro que ia ser um grande tema pro banheiro feminino. Vamos lá no banheiro conversar comigo? Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo no meu banheiro, mesmo comigo doente. Mas isso que é companheirismo, né? Pois é. Por que eu resolvi gravar hoje, mesmo com a sua voz? Mesmo a Fônica tentando falar, a voz não saindo. É porque eu sou mãe. E como mãe, eu aprendi que mãe não pode ficar doente. Porque assim, não é que não pode ficar doente, mas quando uma mãe fica doente, nada muda. A rotina dela tem que continuar a mesma. Ela tem que continuar cuidando das crianças, da casa, do trabalho, da conta de tudo, do mesmo jeito. A única diferença é que a gente tem que se esforçar mais pra isso, né? E eu tô falando isso porque eu fiquei doente na sexta-feira passada. Ou seja, já temos uma semana aí, que eu, desde os primeiros sintomas até agora, a minha voz foi sumir na segunda-feira. Segunda-feira de manhã eu acordei sem voz nenhuma. Acredite, a minha voz está muito melhor. Só que nesses primeiros três dias que eu fiquei doente, foi sexta, sábado e domingo, eu tive uma estafa, um cansaço muito grande. A minha sorte é que era final de semana, o Flávio tava aqui, ele podia me dar uma força com as crianças. Mas mesmo dando aquela força, não é igual um homem ficar doente muitas vezes, né? O peso da maternidade, nesse sentido, é muito maior do que da paternidade. Porque a gente acaba tendo muitas responsabilidades. Não desvelhecendo pais, não. Pelo contrário, tem muitos pais, pais solteiros, ou pais que são super ativos, que acabam tendo tanta... dividindo a carga ali com a mãe. Mas ainda não é a realidade da maioria das mulheres. O Flávio divide muito comigo, claro. Ele me ajudou muito. Inclusive, no domingo, a gente tinha um compromisso e eu pedi pra ele ir pra gente cancelar. A gente não foi pra ele. Tudo bem, ele tava super, super afim de... Mas a gente não foi porque eu não tava bem. Eu não ia conseguir ficar em casa com as crianças. E ele também não ia conseguir ficar sozinho com as crianças no evento. Ele não ia poder curtir. Então, a gente acabou optando por ficar em casa. Ele me apoiou nisso, me ajudou. Mas ainda continuou sendo eu que tava decidindo o almoço. Eu que tava lá chamando as crianças pra tomar banho, pra trocar de roupa, pra sair, pra fazer. E sábado, acredite, eu passei o dia inteiro fora de casa, resolvendo coisas. Pois é, tô cansada, tô exausta. Mas os compromissos, quando a gente assume compromissos, eu gosto realmente. De zelar por eles o máximo que eu puder. Se eu achasse, por exemplo, que eu não ia conseguir de forma alguma gravar esse banheiro hoje, eu não estaria aqui. Mas eu resolvi vir, não só pra eu estar doente, mas pra mostrar também que você não tá sozinha quando você tá doente. Como é difícil, né? A gente ficar doente quando a gente é mãe. Muitas vezes a gente tem que amamentar nossos filhos com máscara, pra poder não passar pra eles essa gripe ou resfriado. A gente faz uma confusão muito grande do que é gripe ou resfriado. O que eu tenho não é gripe. Eu tomei a vacina da gripe, eu não estou gripada. Se eu tivesse gripada, provavelmente eu estaria assim. De cama, não ia ter o que fazer. E a segunda razão de eu gravar esse vídeo é pra falar pra você da importância da rede de apoio. Porque apesar de eu estar resfriada, ter tido dor no corpo, ter tido febre, ter tido cansado, sua exaustão, eu já tive casos que eu precisei parar no hospital. Na verdade, eu precisei parar no hospital duas vezes. Uma no final do ano passado, outra mais ou menos em maio desse ano. Uma porque eu tive apendicite, tive que tirar o apêndice, uma cirurgia de emergência e a outra por conta de pedra no rim. Eu tive que fazer uma cirurgia pra sair a pedra, porque ela não estava conseguindo sair do rim. Nesses dois casos, eu precisei ficar no hospital e o Flávio, eu precisei ficar com as crianças. Mas quem que me levou ao hospital foi o Flávio. Então, no caso do apêndice, eu tive uma grande sorte, na verdade. O Flávio voltou do trabalho, deu tempo de deixar as crianças na escola. pra ele me levar ao hospital. Aí ele me deixou no hospital pra buscar as crianças na escola nesse meio tempo. E a minha tia teve que vir lá de Taubaté, correndo, pra ficar comigo. Pois é, foi tudo de última hora, foi tudo corrido, nada planejado. Mas se eu não tivesse a minha tia dentro da minha rede de apoio, eu provavelmente não teria o que fazer, porque durante a cirurgia era obrigatório que eu tivesse alguém lá responsável pra poder assinar os termos, não podia ser só eu. E meu marido estava com as crianças, então minha tia ficou comigo. E aí depois a minha mãe conseguiu vir pra ficar comigo, porque minha tia precisava ir embora. E da pedra do rim, quando eu tive a minha crise renal, eu estava há três dias urinando sangue, e achando que fosse uma infecção, imagina, na minha cabeça, achando que era uma infecção. Aí eu liguei pra minha mãe, porque, ok, eu tenho 39 anos, e eu percebi que a mãe continua sendo o nosso grande modelo, a nossa grande referência, né, independente da idade. E aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô urinando sangue já há três dias. Na verdade, não sei se é sangue, acho que eu tô só muito escurecido, mas eu bebo muito líquido. Então não é normal, minha urina tá escurecida, tava sem cheiro, sem nada. Eu falei, tô achando estranho. Aí minha mãe falou, assim, é, Mônica, acho que é só a pedra. Eu já sabia que eu tinha essa pedra. Essa pedra que tá mexendo. Então eu fico esperta que até daqui a pouco, acho que você vai ter uma crise. Eu liguei pra minha mãe, era mais ou menos 10 horas da manhã. Às 11 da manhã eu já não tava mais aguentando de dor. E só que pra minha sorte, essa minha tia que veio me ajudar outra vez, ela vai passando a semana aqui comigo. Então ela pode ficar com as crianças pro Flávio me levar ao hospital. Olha só, que apuro. E isso aconteceu, é, deu certo, na verdade, que daí o Flávio ficou comigo nesse primeiro dia, aí foi constatado que eu teria que fazer cirurgia, aí a minha tia foi pra lá pra dormir comigo. E aí minha mãe ficou desesperada também, né, por conta de eu ter que fazer uma cirurgia pra poder tirar essa pedra, e ela correu pra lá. Quem me acompanha há muito tempo no Instagram, acompanha tudo isso ao vivo, porque eu ficava postando mesmo assim. E a maior brincadeira que tinha de vocês, assim, meu, como assim, você é com dor com crise, você tá rindo aqui no Instagram. Eu já tava medicada, então eu conseguia rir. Durante as crises eu não conseguia nem pensar em Instagram. E é uma dor tão forte, vou contar isso pra você, assim, com muita dor mesmo no coração de falar. Mas a dor de uma crise renal é tão forte, mas tão forte. Ela chega a ser pior que a dor do parto. E a ponto de eu dar... Eu tive duas crises, tá? E nessas duas crises eu lembro que eu pedia... Se eu tivesse que continuar com essa dor por muito tempo, que eu preferia morrer de tanta dor. Era insuportável. E pra eu preferir não viver com essa dor, né, morrer do que ficar com meus filhos, dá pra você imaginar como o negócio é muito difícil, muito bom. E é assim que eu tava medicada, eu chorava. Fiquei, meu Deus, como que eu pensei num negócio desse? Como eu amo a minha vida, a minha família, os meus filhos? Como assim? Como que eu fui pensar numa coisa tão punk, tão dura dessa? Mas é o desespero da dor. Então, por isso que eu falo muito, sabe? Quando a gente tá numa crise, onde a gente tá muito doente, a gente tá muito depressivo, a gente tá muito triste, a gente acaba muitas vezes não vendo solução no fim do túnel. E a gente pode muitas vezes desistir, muitas vezes se sentir muito desamparada. Então, é importante sim ter uma rede de apoio. Se você mora longe da sua família, se você não tem amigos por perto, é importante que você comece a frequentar alguns ciclos, né? Algum, a igreja, se você é religiosa, um clube, se você tem essa possibilidade. Ou mesmo se apresentar pra alguns vizinhos, pra que você tenha sim uma rede de apoio numa emergência. A gente só percebe a importância disso na hora que a gente precisa. Eu tenho uma tia, né, que teve gêmeos. Os filhos dela são mais velhos do que eu, mais ou menos uns 10 anos mais velho do que eu. E um deles ficou doente, ela precisou correr o hospital, mas eram gêmeos. Ela tava sozinha, ela tava numa cidade que ela não conhecia ninguém, ela tinha acabado de se mudar. E ela não conseguia levar os dois, porque ela ia ter que ir a pé. E ela pediu pra uma vizinha, pra ficar com o bebezinho dela de, acho que devia ter meses, dois, três meses. Ela pediu socorro pra essa vizinha, e a vizinha ficou com o bebê pra que ela pudesse fazer isso. Então, imagina a preocupação dela em acudir um filho que tava doente, que tava com uma crise, que podia vir a falecer, e precisava deixar com uma vizinha que ela mal conhecia. E é nessa hora que a gente descobre que tem anjos que circulam na nossa vida, e a gente muitas vezes não percebe. A gente tem pessoas por perto, que geralmente estão sim muito dispostas a ajudar, só que a gente não sabe porque a gente não dá o bom dia, o boa tarde, o boa noite, a gente não conversa. E esses anjos a gente descobre em todos os lugares. Eu, por exemplo, conheci, eu não consigo falar o número, mas eu conheci mais de mil anjos por conta do homonáquia dos pais. Quando eu comentei, por exemplo, que eu tava doente, que eu tava esperando minha voz voltar pra conseguir gravar, o que eu recebi de mensagens de Mônica, tá tudo bem, cuida de você, é mais importante cuidar de você, eu sei o seu amor pelo seu trabalho, mas a gente vai entender, não se preocupar com isso, tô desejando melhoras, Deus vai te ajudar. Eu recebi tanta, mas tanta mensagem de carinho, tanta mensagem de apoio. Isso em todos os momentos de dificuldade que eu passei, e que eu dividi com você. E por que eu divido, né? Por que eu sou tão transparente ao dividir essas dificuldades com você? Porque todo mundo passa por dificuldades, em diferentes momentos da vida, nem sempre com maternidade, ou nesse momento que a gente vive demais, muitas vezes envolvendo nossos filhos, ou a nossa saúde, ou a nossa preocupação, ou nossas neuras. E eu gosto de dividir porque eu sou normal como você, eu tenho problemas como você. Pra mim também é difícil, muitas vezes é difícil acordar de manhã, ter pique pra fazer tudo, mas a gente vai lá e faz, porque a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer. Simplesmente assim. Então, eu quero te falar que sim, pode sim uma mãe ficar doente. Não, essa mãe não pode desistir. E se tiver muito duro pra você, peça ajuda. Peça ajuda, você pode precisar. Hoje eu tô apenas sem voz. Pra mim é ruim, porque é meu periculo, né? O jeito que eu me comunico com você, através de voz. Então, pra mim é ruim, eu não sei se você vai conseguir assistir esse vídeo, ou se você conseguiu, deixa uma hashtag, Simone, que eu consegui. Ou só eu consegui. Coloca pra mim, hashtag eu consegui. Se você conseguiu me ouvir até aqui. Eu já vou te agradecer, porque eu sei que não tá uma voz agradável, não tá fácil, mas eu quero realmente dar meu apoio, porque um dia pode ser você com alguma dificuldade, e eu quero que você se lembre desse vídeo, tá? Se você tiver com dificuldade, independente de qual for, eu quero que você saiba que se você não desistir, você vai conseguir vencer. E você vai conseguir vencer mais facilidade se você tiver uma rede de apoio. Então, tenta ter amizade, tenta ter aproximação com outras pessoas, é importante pra você ter essa segurança. E quem sabe, um anjo na sua vida tá aí do seu lado, e você ainda não tá sabendo, né? Tem uma pessoa super carinhosa, super amorosa que pode te ajudar. Claro que isso não significa que você vai ter que aguentar qualquer coisa pra ter uma rede de apoio. Pelo contrário, a rede de apoio são pessoas que te amam, pessoas que te apoiam, pessoas que estão lá pra te ajudar. Não pra fazer sua vida ficar mais difícil. Então, se aproxime de quem te faz bem, se afaste de quem te faz mal. E vai dar tudo certo. Doente ou não, saudável ou não, é importante que a gente se una, que a gente tenha mais empatia, mais amor. E lembra também, tá? É importante ter sua rede de apoio, mas é importante ser a rede de apoio de alguém também. Alguém pode precisar muito de você, você pode fazer toda a diferença, como você um dia fez pra mim também. Super beijo. Não esquece de deixar um curtir aqui pra mim. Vocês estão esquecendo de deixar curtir no vídeo, hein? Não faz isso comigo, não. Não esquece de deixar um curtir pra mim. e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada por você acompanhar aqui no banheiro.